E olha, Yuri, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Augusto Teixeira, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e também pesquisador em Geopolítica e Estudos Estratégicos. Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria de entender, tecnicamente, dá para a gente chamar... A gente vem aqui falando cautelosamente em conflito. Em que momento e o que configura, de fato, guerra? Em que momento é possível a gente escalar e falar em guerra, guerra total na região e não conflito? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Parabéns também. E boa tarde a toda a audiência da CNN Brasil. Débora, se nós considerarmos que a guerra nada mais é do que a continuação da política por outros meios, o conflito que nós avaliamos no momento é uma guerra, efetivamente. Isto porque, não obstante os objetivos colocados sejam limitados, ou seja, a destruição das capacidades operativas do Hezbollah no sul do Líbano, tornando possível empurrar a presença do Hezbollah para além do Rio Litane, isto configura objetivos limitados de uma guerra limitada. Neste sentido, o que nós não sabemos é se de uma guerra limitada e de objetivos limitados o conflito poderá escalar para uma guerra ilimitada e aí tendo objetivos políticos muito mais severos. Pois é, professor. Professor, obrigado mais uma vez pela relembrança e principalmente por estar conosco aqui para a gente poder aprofundar a análise dessa situação toda. A grande questão, claro que é muito difícil no calor dos acontecimentos, vislumbrar a possibilidade de se ter algum tipo de mediação, como a gente estava relembrando nesse histórico. Em outros momentos, a ONU foi capaz de fazer essa mediação, de cessar fogo, no caso, entre Israel e Líbano. A gente nunca chegou nessa situação tão aberta de hostilidades entre Israel e Irã, a ponto do Irã lançar diretamente do seu território os ataques contra Israel. Sempre foi por meio dessas outras organizações que o regime iraniano dá suporte, como Hamas e Hezbollah. Mas diante dessa situação, quais questões precisariam primeiramente serem resolvidas para se vislumbrar, num médio prazo, uma nova mesa de negociação? Seriam mudanças políticas internas, tanto em Israel, mas principalmente na autoridade palestina e nesses demais atores envolvidos, como o Líbano, que também tem uma situação política bastante complexa? Yuri, o ponto que você toca é fundamental. Hoje, no momento, é muito difícil de pontuar condições políticas para a barganha, para a negociação. Por quê? O governo de Israel, há décadas, tem como objetivo a destruição do programa nuclear iraniano. Nos Estados Unidos, já na gestão Obama, nunca autorizou a realização de um ato de força contra instalações nucleares iranianas, inclusive não forneceu o tipo de armamento necessário para isso, um tipo de bomba de explosão retardada que consegue destruir bunkers. Entretanto, ao atacar diretamente Israel com mísseis balísticos, como ocorrido ontem, o Irã pode ter dado o ensejo que Israel precisava para poder ter autorização para uma ação de força, talvez vista como desproporcional contra o Irã, especialmente contra o seu programa nuclear, que é o tópico da discussão da campanha eleitoral americana. Assim sendo, as condições atuais estão muito mais voltadas a uma possibilidade da escalada do conflito e aumento da sua intensidade do que necessariamente para condições de uma mesa de negociação. É por isso que o chamado de Antônio Guterres no Conselho de Segurança da ONU é tão relevante para tentar retomar o caminho da política normal entre esses atores, Yuri. E por outro lado, professor, queria te perguntar, existe uma crítica, o Yuri lembrou, recordou aí, em relação ao poder da ONU de mediação e tudo mais, vem acontecendo reiteradamente críticas em relação ao papel da ONU hoje e a própria existência, a formação da ONU hoje. Sei que a gente está falando do conflito, mas só ampliando um pouco mais esse debate, professor, para a gente concluir, gostaria da sua avaliação sobre o papel da ONU hoje e qual a tendência de que algo de fato venha a mudar na composição do Conselho de Segurança, por exemplo, e na participação de outros países nessa nova configuração geopolítica. Débora, sua pergunta é fundamental, porque é patente que a ONU não tem a capacidade hoje de gerenciar conflitos e de resolução de conflitos, especialmente quando grandes potências estão envolvidas ou apoiam um dos lados do conflito. A questão da reforma é uma questão que se arrasta há décadas e, na prática, pouco vale a pena reformar se quem entrar no Conselho de Segurança não tiver a capacidade do enforcement, ou seja, a possibilidade de usar a força para que resoluções sejam atendidas em relação àqueles que a sofrerão. Então, é uma conjuntura muito difícil, porque por mais que a arquitetura atual ainda seja reflexo do contexto pós-segunda guerra mundial, hoje é muito difícil imaginar uma ampliação do Conselho de Segurança permitindo, por exemplo, Japão, China, Alemanha, França ou, por exemplo, algum outro país do continente africano ou da América do Sul. Então, a situação que é necessário reformar, mas as condições objetivas para o mesmo não estão dadas, essencialmente. Por outro lado, se não tivéssemos a ONU, a situação seria muito pior, Débora, porque não teríamos nenhum fórum de articulação política. Nós conversamos aqui com o professor Augusto Teixeira, sempre muito gentil nos atender. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, sempre também muito claro e didático, dado que é um profundo conhecedor de geopolítica e de assuntos estratégicos. Muito obrigado, professor. Um bom fim de dia para o senhor. Muito obrigado. Um forte abraço a todos.